KNRI, os questionamentos mais comuns aqui que nós recebemos nas redes sociais, primeiro com relação ao fato do fundo ser exclusivo da base do Itaú e não ter o mecanismo de direito de preferência. De fato, cada escolha há uma renúncia. Então, o que acontece? Pelo fato do KNRI, assim como outros fundos do Kineira, ter um custo de distribuição menor na faixa de 1,3, bastante competitivo quando a gente compara com a média geral do mercado, mas isso direciona, então, que a distribuição seja feita exclusivamente para clientes Itaú, especialmente dos setores personalité ou private, enfim, primeira, o que a gente chama de alta renda. Não tem, então, o mecanismo de direito de preferência, é o que a gente chama de emissões por ordem de chegada. Então, quando são realizadas as emissões, é aberto, então, na plataforma da corretora e você faz as suas reservas lá diretamente. Qual que é o grande ponto aí? Você, de fato, tem que ter conta no Itaú para que você possa fazer ou participar de ofertas. Quando a gente está em situação como agora, que o fundo está negociado abaixo de patrimonial, que o fundo está com esse desconto e que não tem, pelo menos não parece, que teremos novas emissões no KNRI ou em outros fundos específicos, tudo ok, não vejo problema nenhum. Quando a situação é inversa, que o fundo negocia com ágio, que as emissões são feitas com descontos de 10%, 15%, 20%, isso aqui é muito evidenciado. Muita gente fica extremamente chateada com essa situação de você não ter o direito de subscrição. Eu acho que, em algum momento, o Itaú pode rever isso, até porque hoje o fundo tem uma quantidade relevante de cotistas e não dependeria tanto assim mais da distribuição direta pelo Itaú. Ou pode fazer as duas coisas. Você pode ter o direito de preferência, porém, ser uma oferta pública, que também pode ser feita via plataforma do Itaú, nas sobras. Enfim, eu acho que dá para se encontrar um meio termo, mas independente disso, deve passar por alterações de regulamento. E aprovar hoje uma pauta, um fórum tão grande como esse, não é tão simples assim. Vai precisar de coro qualificado, tem uma série de coisas que a gente vai precisar ter que superar. Mas, de fato, é um limitador, porque muitas pessoas se sentem na obrigação de ter conta no Itaú. Então, quando o fundo é recomendado, embora o portfólio seja excelente, a administração, a gestão seja excelente, você tem sempre essa situação que incomoda alguns investidores. Alguns mais, outros menos. Alguns são mais sensíveis a essa questão, outros não. Enfim, de novo, quando está tudo agora com desconto, esse problema não é evidenciado. numa situação inversa, certamente as pessoas vão falar sobre isso. Outras pessoas perguntando sobre a questão do fundo aumentar os dividendos novamente. Ele aumentou bastante nos últimos um, dois anos. Ele chegou a pagar 62 centavos, 65 centavos. Hoje está pagando 81 centavos. E, possivelmente, pode aumentar tudo mais constante. Pode aumentar mais um pouco ao longo do semestre. Por quê? Se você olha no relatório, você ainda tem alguns aluguéis ali que estão em carência, em descontos, e muito possivelmente você pode capturar isso em algum momento ao longo do segundo semestre. Ainda é cedo cravar que vai ter esse aumento, mas o viés, sim, é de alto. O último rendimento foi de 86 centavos, contra uma distribuição de 81, embora tenha tido aí um pagamento, uma antecipação de aluguel. Mas essas antecipações são relativamente comuns dentro do KNRI. Então, de toda forma, o fundo tem uma reserva acumulada, dá para se trabalhar com algum aumento de renda ao longo de 2022. Mas isso é uma possibilidade ainda, é o que se desenha. Agora, uma crítica que muita gente faz é com relação ao fato do fundo ali, entre 2014, 2015 e 2016, já ter pago 92 centavos por cota, e ele caiu bastante e depois voltou a subir. Mais uma vez, eu insisto com vocês de que fundo imobiliário é reflexo da economia de um país. Não dá para você pensar em um fundo imobiliário isoladamente. E, historicamente, o KNRI sempre foi híbrido com lajes corporativas e galpões logísticos. Mais ou menos metade dos contratos, eles eram e são até hoje atípicos. Mas você também tem uma outra parte relevante que é muito mais sensível às movimentações de mercado. Se nós voltarmos naquela época, era muita vacância que estava chegando, e o fundo tinha exposição também no Rio de Janeiro. Ainda tem até hoje, mas tinha bastante exposição no Rio de Janeiro. Tinham contratos que tiveram que ser revisionados, tinham contratos que foram encerrados. Então, muita coisa. Além disso, o fundo precisou fazer obras. Se vocês olharem o relatório de 2014, 2015 e 2016, vocês vão ver obras sendo financiadas também. Então, tiveram vários eventos que fez com que os rendimentos do fundo caíssem. Obviamente, o fundo comprou alguns imóveis lá no seu início, 2011, 2012, 2013, com um preço um pouco mais alto. Por quê? Porque se nós voltarmos lá em 2012, você vai perceber que a gente estava num momento de muita expansão, vacância quase que zero. Principalmente em São Paulo. Nós ainda não tínhamos evidenciado o problema do setor de óleo e gás no Rio de Janeiro. Então, muitas coisas não estavam na conta. Quando a gente vê em 2014, 2015 e 2016, é o inverso. Nós estamos falando de crise, nós estamos falando de recessão, nós estamos falando de problema lá do setor de óleo e gás no Rio de Janeiro, nós estamos falando com muita pressão dos aluguéis, nós estamos falando de oversupply, de excesso de ativos sendo ofertados. Então, obviamente, o fundo derruba aí as cotações, desculpe, os rendimentos, e aí depois ele volta a se recuperar nesses últimos dois anos, reforçando a resiliência do portfólio. Então, são microciclos que a gente tem dentro do fundo e dentro do mercado. Agora, eu gosto de trazer sempre uma comparação, e aqui eu quero apresentar para vocês aqui muito rapidamente, para não errar, eu vou ler esse número. Quando você pega o KNRI contra o CDI, contra o IPCA, quem colocou R$1.000 lá no início do fundo, final de 2010, começo de 2011, tem hoje, considerando rendimentos mais cotas, obviamente, R$3.031. Quem colocou no CDI, R$2.572. E no IPCA, R$1.983. Então, ele pagou cerca de R$1.100 a mais do que a inflação, considerando rendimentos mais cotas. Então, por mais que a gente tenha essa sensação de que o fundo está de lado, é porque, de fato, o mercado de fundos imobiliários, ele sofreu muito aí nesses últimos cinco anos, a gente já falou isso aqui várias vezes. Então, o KNRI é um fundo muito importante, tem uma liquidez muito alta, tem uma base de cotistas relevante, então, normal que tenha essa oscilação aí. Mas o fundo já chegou a negociar a R$200 ali em 2019. Eu volto a insistir, R$200 estava caro para 2019, mas também acho que os patamares que bateu aí de R$125, R$130 também, ficam muito distantes do que é a qualidade implícita do fundo. Isso eu não estou falando só do KNRI, estou falando do mercado como um todo. E aí eu quero lembrar a vocês que quando nós fizemos aquela revisão da carteira em final de novembro e começo de dezembro do ano passado, eu escrevi explicitamente no nosso relatório de que a gente vivia um mar de oportunidades, vocês já me viram aqui falando isso outras vezes. Tanto que de lá para cá, o IFIX já subiu cerca de 12%, considerando os rendimentos recebidos. Então, a gente tem um rendimento acumulado nesses três, quatro meses, próximo de 16%, 17%. Então, isso é bem relevante quando nós falamos de fundos imobiliários. Ainda acho que temos alguns descontos, mas isso ainda mascarado pelo cenário de juros que a gente vive hoje, mas acredito que à medida que a gente começar a ver alguma reversão clara nos juros à vista, que nos juros longos a gente já começou a ver isso nas últimas semanas, quando a gente começar a ver isso no juro à vista, eu acredito que os fundos imobiliários vão voltar a chamar mais a atenção de vocês do ponto de vista de cotação. Do ponto de vista de renda, eu estou muito tranquilo, não só a KNRI, mas vários outros fundos imobiliários tiveram aumentos relevantes nos últimos meses com relação aos seus rendimentos mensais. Taxa de administração, outro assunto que se falou muito. De fato, a taxa de administração do fundo não é baixa, é uma taxa mais alta. Muito embora a qualidade, a quantidade de pessoas que trabalham hoje no Quineia é bem significativa, então isso tem algum grau de justificativa. Porém, eu quero lembrar a todos vocês que o mais importante está sendo esquecido por vocês. Pouco antes, no meio da pandemia, o fundo chegou a anunciar uma possibilidade de se fazer uma captação, e ele até que chegou a captar, me corrija aqui, alguma coisa em torno de 80 milhões, 100 milhões, mas enfim, o número agora pouco importa, mas teve uma virada de mercado. E naquele momento que ele falou sobre essa emissão, o gestor evidenciou que quando o PL chegar num patamar um pouco mais elevado, mais cerca de 1 bilhão para cima, essa taxa de administração vai ficar mais perto de 1%, e aí sim, ficando mais alinhado ao mercado. Então, de fato, hoje ela é um pouco elevada, sim, ela está acima da média do mercado, sim, concordo que a qualidade do fundo é ok, mas de fato os custos estão elevados. Mas, acredito eu, que assim que o mercado melhorar e o fundo voltar a fazer emissões, a próxima pernada, eu acho que a próxima captação já vai fazer com que essa taxa de administração e gestão, escrituração, eles fazem uma porteira fechada aí, caia mais para perto de 1% e aí sim o fundo vai passar a ter mais equivalência com os seus pares. Por outro lado, há de se ponderar também que o fundo tem um time de locação interna bem diferenciado do mercado, tanto que se vocês olharem, mesmo em cenários de crise, como a gente está vivendo aí agora, viveu recentemente, a taxa de vacância do fundo sempre é bastante reduzida, mesmo que tenha chegado aí perto de 11%, 12%, ainda é muito abaixo da média do mercado. Tem vários fundos aí que hoje tem taxas de 22%, 25%, 26% e o KNRI hoje está com uma taxa inferior a 2% de vacância, tá certo? E com revisionais, todas elas negociadas, pouquíssima coisa para acontecer em 2022, 2023, tá bom? Então, acredito eu que eu tenha suprido todas as dúvidas aqui sobre o KNRI. Algumas outras perguntas, se é o melhor fundo da Bolsa, se tem que ter em carteira, esse é o tipo de pergunta que a gente prefere não responder muito objetivamente, porque eu acho que o mais importante é você olhar a carteira como um todo, né? O KNRI é um excelente fundo, tem esse, entre aspas, problema do fato de ser exclusivo para o Itaú, de fato isso é um fator que tem que ser ponderado quando se fala de indicações, justamente porque as pessoas, quando virem aí a necessidade de abrir uma conta no Itaú para participar de uma emissão, pode se sentirem chateados ou ofendidos de que está se forçando a abertura de uma conta, enfim, mas isso não diminui a qualidade do portfólio e a qualidade do portfólio e a qualidade da gestão do fundo, tá bom?